Olá, boa tarde. A gente continua acompanhando os protestos e as paralisações pelo Brasil. Em São Paulo, até o começo da tarde, os ônibus continuavam parados. No Rio de Janeiro, a polícia dispersou um protesto em frente à rodoviária Novo Rio. Em Brasília, manifestantes ocuparam a frente da esplanada dos ministérios. No G1, você confere a cobertura completa. Mudando de assunto, a defesa do empresário Ayke Batista entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo para ele ser solto. Ayke foi preso preventivamente em janeiro, depois de ser acusado de pagar propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E amanhã, a dona Trump completa 100 dias no governo dos Estados Unidos. E aí, numa entrevista, ele comentou que achou que seria mais fácil ser presidente. Falou também um pouco da vida pessoal, disse que às vezes se sente preso num casulo e que tem saudades de dirigir. Até mais!